O que é o professor de Cadeira Geopolítica e Geoestratégica? O que é o professor de Cadeira Geopolítica? O professor de Cadeira Geopolítica é o professor de Cadeira Geopolítica e Geopolítica. bastante da minha atenção e do meu estudo, para além da minha experiência pessoal, e hoje abordá-lo neste contexto, no contexto da Revolução do Outubro. Eu não sou um especialista, nem um conhecedor profundo das teorias marxistas, Marx, Lenin, Trotsky, etc., mas penso ter lido e conhecer o suficiente para poder aqui abordar alguns aspectos que me parecem pertinentes. Como se sabe, Marx e Engels, mas particularmente Marx, as posições sobre o problema colonial, sobre o colonialismo, são polémicas e são controversas. Porque o Marx, de acordo com a sua teoria da Revolução Socialista-Comunista, faziava em que a sociedade socialista ou comunista teria de passar por um patamar avançado do capitalismo, isto é, considerando que a função do capitalismo era importante como elemento de transição para o patamar seguinte, no processo histórico, olhava as colónias como uma experiência, o colonialismo, uma experiência em que poderia servir de mola para a implantação do capitalismo, do desenvolvimento capitalista e, como tal, depois, favorecer a Revolução Socialista. Marx chegou, inclusive, a ser acusado de ser eurocêntrico nas suas análises, a verdade é que ele, na altura, interessou-se pelos problemas da colonização asiática e do processo irlandês, mas não pelos processos sul-americano e africano. Aliás, aqui eu penso que devemos ter em consideração um aspecto, aliás, focado por Boventura Souto de Sousa Santos, que é o problema da temporalidade, em que os processos e os nomes históricos têm que ser analisados e compreendidos à luz da época em que ocorrem. E, na realidade, Marx, nos meados e na segunda metade, no princípio da segunda metade, Marx e Engels, se bem que Engels tenha depois sobrevivido há algum tempo, estavam numa fase histórica em que o colonialismo em África ainda não tinha sequer começado a dar o primeiro passo. Havia a presença europeia já na exploração africana, mas o colonialismo só ia começar a implantar-se a partir da Conferência de Berlim, portanto, na década já de 1885. O próprio descolonização sul-americana era recente, era ainda muito recente, e era um facto considerado como um facto consumado. De qualquer forma, tanto quanto eu me apercebi, o próprio Marx e Engels, já na década de 870, começaram a dar mais atenção aos problemas dos povos colonizados, então, fundamentalmente, em Ásia, e a importância que teria, nesse processo histórico, o papel dos movimentos independentistas das colórias. Já Lenin, uma fase posterior, e, principalmente, depois da Revolução Socialista de 1917, vai-se entrar no período que vai ser o período óleo do colonialismo em África, e Lenin já tem uma outra posição em relação ao problema, da importância do problema colonial, mesmo em África e na Ásia, também na altura a atingir o apogeu do colonialismo também na Ásia, e Lenin já tem uma outra observação sobre a importância deste fenómeno. E considera mesmo que a luta dos colonizados, dos povos colonizados, seria parte importante da Revolução Socialista. Aliás, ele realça o papel das colónias nos lucros obtidos pelas potências coloniais, portanto, como um fator fundamental do desenvolvimento capitalista, e, portanto, valoriza o papel que os povos colonizados podem vir a ter, no sentido de combaterem o desenvolvimento deste processo. A Revolução de Trotsky é diferente, como sabemos, da Teoria da Revolução Permanente, e, na sua Teoria da Revolução Permanente, ele rompeu com a concepção da Revolução Fasejada Marxista, a qual diria que a Revolução teria que passar primeiro pela acumulação capitalista. E Trotsky já havia, nos movimentos revolucionários das colónias, aliás, o Trotsky tem também um pensamento elaborado, que já é posterior, há alguns anos, à Revolução de Outubro, e via nos movimentos revolucionários das colónias potencialidades para passarem diretamente à ditadura do proletariado. Já não se impuria a condição da fase intermédia da passagem pelo desenvolvimento capitalista. Ora, a verdade é que a Revolução de Outubro, em 1917, veio, e hoje penso que isto é um dado adquirido, veio a contribuir decisivamente para a luta anticolonialista e jantos anticoloniais do século XX, nomeadamente nos continentes asiático e africano. Na Ásia, é óbvia, a importância da Revolução Chinesa, que havia já numa segunda fase, para pôr fim aos impérios coloniais, britânico, holandês e francês. Todos sabemos que há aquelas lutas, as guerras prolongadas do Sudeste Asiático, como foi importantíssima a influência, quer da Revolução Russa, e mesmo na altura já da União Soviética, quer depois da Revolução Maoista, e que participou muitas vezes com apoios diretos a estas lutas de libertação nos impérios coloniais, britânicos, francês e holandês. Já no continente africano, em África, e se nós virmos que há uma tomada de consciência nos primeiros anos do século XX, que depois se começa a desenvolver, e que vai depois ter o seu apogeu, a sua luta de libertação, em plena Guerra Fria, quando já a bipolaridade era disputada entre dois blocos, o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco de leste liderado pela União Soviética. Ora, a verdade é que, isto foi até dito já pela Paula Menezes, é que a própria Primeira Guerra Mundial, se bem que contemporânea com a Revolução de Outubro, veio, com certeza, também a despertar a atenção dos líderes da Revolução Russa para um fenómeno que se estava a verificar com o facto de, e isto está estudado por vários analistas, com a importância que a participação e a mobilização dos militares das colónias africanas, mas numa guerra que não nos diz respeito, a Primeira Guerra de 14-18, o agosto fenómeno, que se veio a repetir depois da Guerra de 39-45, contribuiu imenso para o despertar desses povos africanos mobilizados nos exércitos imperiais para a sua própria consciência, na sua própria libertação. Como diziam eles, quer aos serem desmobilizados da Primeira Guerra Mundial, quer aos serem desmobilizados da Segunda Guerra Mundial, eles acabavam por verificar que se tinham empenhado a combater pela liberdade, porque o Ocidente proclamava que se na guerra combatia pela liberdade contra regimes totalitários, e que tinham combatido liberdade, mas não pela sua própria liberdade. Eles perguntavam onde é que está a nossa liberdade pela qual lutamos. Ora, este fenómeno, com certeza que na Rússia, a informação, na Primeira Guerra Mundial, a União Soviética e a informação, com certeza que teve influência, este fenómeno. De resto, eu até ponho aqui uma outra associação, como sabemos, os sovietes, formados na Libergrada, no Escovo, e depois na União Soviética, nos primeiros anos da Revolução, tiveram em grande parte a participação de soldados, os sovietes de soldados, de operários, de proletariado e de soldados. E é curioso como também foram esses soldados, colonizados, que integravam os exércitos coloniais, que se levantaram depois da guerra, eles próprios, a constituir-se como uma massa de luta importante pela própria libertação dos seus povos. Ora, os Estados Unidos perceberam isto. Aliás, os Estados Unidos, eles próprios tinham sido um país que tinha sido, enfim, herdado de um, tantos potentes coloniais britânicos da América, mas eram a potência já capitalista, liderante do mundo capitalista em ascensão. Mas os Estados Unidos perceberam-se disto. E a verdade é que logo no fim da Primeira Guerra Mundial, quando, para a formação da sociedade das nações, o governo sobre o presidente dos Estados Unidos, quando propõe os 14 pontos para a formação da sociedade das nações, um dos pontos que apresenta é exatamente o problema da necessidade de se olhar para os povos colonizados, com os mesmos direitos que tinham os povos colonizadores. E na Segunda Guerra Mundial, é preciso não esquecer que quando em 1941 se dá o encontro para a Carta do Atlântico entre Roosevelt e Churchill, em que se faz decidir a entrada dos Estados Unidos na guerra, em que os Estados Unidos põem como condição exatamente o problema, já estava a desenhar-se, que viria depois a ser a Carta das Nações Unidas, põe-o como problema que era preciso ter em consideração a libertação dos povos colonizados, em que o senhor se lhe terá respondido, ironicamente, mas nós não nos envolvemos nesta guerra para virmos a perder o nosso império. Bom, afinal é que vieram a perdê-lo. E, portanto, este fenómeno foi compreendido pelos Estados Unidos. O que acontece é que depois, com a própria ONU, saída da guerra de 3945, enfim, há todo um capítulo dedicado ao problema da libertação dos povos colonizados, e há o artigo 73, que é um artigo, claramente, na Carta da ONU, que aponta nesse sentido. Ora, o que acontece depois é que, depois da guerra, vem a Guerra Fria. O combate, combate de Guerra Fria, mas em que se combateram as guerras por delegação no Terceiro Mundo, nas zonas que as duas superpotências desejavam, digamos, atrair para as suas áreas de influência. E é na fase concreta das lutas de libertação que os Estados Unidos se envolveram em posições extremamente ambíguas e que, no conflito leste-oeste, veio a sobrepor-se ao direito de reconhecimento dos direitos dos povos colonizados, a luta do mundo ocidental contra o perigo, a ameaça do bloco leste. Isto é, o Ocidente foi extremamente condicionado depois face à luta de libertação, inclusivamente os Estados Unidos, porque grande parte dos seus aliados na OTAN eram potências coloniais. E tiveram que ceder, por vezes, à colaboração que pretendiam das potências coloniais e afastando-se das pretensões dos povos colonizados. Eu chamava aqui a atenção para já no fim do período da Guerra Fria. E, eu diria mais, talvez, no fim do, quando estamos a atingir o fim do colonialismo português, que foi uma potência colonial em África. Nos anos de 68, os Estados Unidos, a dupla, a administração americana da dupla Kissinger-Nixon, elabora a célebre opção Tar Baby, e a opção Tar Baby era esta, é que os Estados Unidos convenceram-se que a presença europeia em África, na África Austral, estava para durar, mas acrescentava-lhe mais qualquer coisa. E isto é do interesse do Ocidente. E foi aí que os Estados Unidos começaram a ter, a partir daí, uma posição muito mais complacente com o colonialismo português e muito mais complacente com o apartheid sul-africano. Ora, daí resultou que a revolução socialista e a herança que tinha deixado de apoio à descolonização dos povos colonizados na Ásia e em África veio claramente a aumentar a sua influência, a sua capacidade de persuasão junto dos povos colonizados, ao mesmo tempo que os Estados Unidos caminhavam subrepetitivamente, se bem continuassem a dizer que apoiavam as independências dos povos africanos e asiáticos, comprometeram-se claramente em situações ambíguas com os colonizadores. Isto deu claramente vantagem ao bloco socialista junto dos movimentos de libertação. Porque, inclusivamente, os movimentos de libertação que, nos países em que se dividiram, como foi o caso de Angola, em que houve movimentos apoiados pelos Estados Unidos e movimentos apoiados pela União Soviética e pelo Bloco Leste, na realidade, o que verificámos é que os movimentos de libertação apoiados pelo Leste foram sempre muito mais consequentes nas suas lutas dos movimentos, os poucos movimentos apoiados pelo Ocidente. E, portanto, nesta luta, neste conflito Leste-Oeste projetado nas colónias, não há dúvida nenhuma que o Ocidente perdeu por culpa própria influência junto dos movimentos de libertação que, ao mesmo tempo, foi ganha pelos movimentos, pela União Soviética que se mantida numa liga ideira da Revolução do Outubro. E é por isso que não se deve estranhar quando, mas agora se nos referimos particularmente ao continente africano, mas ao qual podemos também acrescentar as independências no leste, no sudeste asiático, na Indochina, na Malásia, etc, etc, não se deve estranhar porque é que quando estes países chegaram à independência, de uma maneira geral, preferiram alianças com o bloco leste e com a União Soviética. Isto foi até em Portugal muitas vezes acusado de traição quem tinha negociado com o movimento de libertação porque dizia-se entre aspas que o MFA entregou as colónias ou entregou as províncias ultramarinas como gostavam de chamar ao comunismo internacional mas na realidade o que tinha acontecido é que o Ocidente nesta disputa da Guerra Fria perdeu terreno para os movimentos de libertação que claramente eram ampliados por a União Soviética. Eu, para terminar, eu lembro-me, por exemplo, o professor norte-americano John Markung escreveu no gelbro antigo Lessons of Angola que é um artigo na Foraina Fers de 1976 logo a seguir à independência de Angola e em que ele dizia claramente que os Estados Unidos não têm que se admirar do caminho que seguiram os países africanos depois da independência eles já estão a pagar o preço dos seus próprios erros durante a luta de libertação. E, já agora, para terminar mesmo eu chamaria a atenção para o seguinte a União Soviética ou o Bloco Leste acaba nos princípios da década de 90. Nenhum país que eu, na minha interpretação, nenhum país das antigas colónias portuguesas em África e outros também, mas agora refiro a estes, instalaram países comunistas ou socialistas claramente identificados como tal, mas eram países que tinham de facto influências com o sistema socialista do leste europeu. Mas, de qualquer maneira, eu, talvez gostasse de sensibilizar as pessoas para determinados trajetos ívios que os países africanos começaram a seguir e que foram, tiveram-se o início principalmente com o fim da União Soviética e do Bloco Leste. Isto talvez também tenha alguma coisa a ver uma com a outra. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos